Fala meus queridos, firmeza! E hoje a gente vai falar sobre referência, referência é essa que a gente encontra no Instagram, na internet, mas antes de tudo isso nós encontrávamos essa referência de hip hop, de grafite com revistas, é isso mesmo galera, naquele tempo tinha as revistas, eu vou mostrar algumas revistas aqui e também alguns livros que vão falar de grafite e outros de criatividade, e aí essa revista aqui com o KLJ e o X na capa, a edição da Rap Brasil, que é uma revista que falava do hip hop e as quatro culturas do hip hop, revista aqui de 1999, então a gente tinha acesso aqui a CDs de rap, tudo a cultura do hip hop e tal, ela é uma edição bem bacana da editora Scala junto com o pessoal da equipe da Rap Brasil, que fazia essas publicações, e aqui a gente tinha o que? aqui nós temos uma parte de HQ e tal, era bem bacana, e eventos ligados ao hip hop, CDs de rap e a parte do grafite, deixa eu procurar aqui, e aqui a entrevista com alguns grafiteiros, no caso aqui a entrevista com o Grafis na época, bem bacana falando do trabalho dele, também a gente tinha aqui uma sessão com alguns trabalhos de grafite, então os grafiteiros enviavam pra essa revista, pra sair aí nessa edição, tá? e em 2000, a gente tem, em 2000, 2001, se eu não me engano, a gente tem essa edição especial da Rap Brasil, essa aqui é a número 2, que é a grafite mesmo, era essa referência que a gente tinha nesse período, né? então a gente tinha acesso a essa revista aqui, nas bancas e jornais, tinha a entrevista e o trabalho de vários grafiteiros, era bem bacana, ajudava pra caramba, inspirava a gente nessa época, assim como as mídias digitais fazem hoje, né? mas naquele tempo, no meu caso mesmo, eu tive acesso a isso, junto com outros grafiteiros, então aqui a entrevista com o Binho e tal, aqui a sessão de Troll Up, Bomb, que saiu e tal, a gente pirava quando vi isso aqui, via os estilos de letra, via como a cena do grafite tava acontecendo em São Paulo então a informação que chegava pra nós, com essas revistas, era de muita importância, assim, sabe? Era bem bacana, aqui nós temos as produções de grafite, ó, tá vendo? então são os eventos de grafite que aconteciam, as produções de mural, e aí o pessoal montava as fotos e enviava pra essa revista, então era bem bacana se eu não me engano, ela começou mensal, né? Aqui nós temos as produções internacionais também, muito bacana, era o nosso Instagram na época, assim, pra fuçar, pra dar uma olhada no que tava acontecendo firmeza, galera? E aí nós temos também algumas edições, que eu posso dizer assim, é independentes também, né? Que nem aqui a SB, também novamente focada nos quatro elementos do hip-hop, é tipo um zine, na verdade, né? Tão falando aqui do break, pô, era, meu, era bem bacana, bem bacana E aí também aqui nós temos as produções de grafite, ó lá, até mesmo o mural aqui do Gêmeos, né? Era bem bacana, bem bacana mesmo Tem outra aqui também que eu quero mostrar, acho que essa aqui, se eu não me engano, é 2002 também, 2002 essa SB, 2003 Eu tenho outra aqui também, independente, essas revistas aqui a gente comprava no subsolo da Galinha do Rock, né? No subsolo da 24 de Maio, então a gente ia até lá, pegava o trenzão, ia até lá e comprava essas revistas aqui Tipo, era, meu, era incrível Aqui é um também um zine bem bacana, Epidemia, né? Também fala de street art e tal Era bacana, que começa, ó, com bombe, tá até as páginas soltas, ó Bombe, pichação, cultura do grafite mesmo, assim, de rua, né? Então os caras formavam essa revista e colocavam nas lojas, é, pra vender aqui um pouco de produção Por que que eu tô mostrando isso? Pra que a gente também faça uma ligação do que a gente tem de informação hoje Mais acessível, é claro, por causa da internet e como essa informação chegava para nós naquela época O meu período, firme mesmo no grafite, o primeiro grafite pintado na rua, foi em 2002 Mas antes disso, tinha uma outra galera que já tava pintando, né? Então, pra eles era mais escassa a informação, então a internet praticamente quase não existia Então era uma coisa muito bacana, como essa informação chegava não só no grafite, mas também para a parte dos quatro elementos, né? Como chegava essas informações, o pessoal ia curtindo, ia criando o seu estilo e tal Bem bacana essa revista E aí a gente tem, falando ainda da Happy Brasil, especial de grafite, tem as outras edições, né? Eu vou citar aqui dois professores que estão também aqui nas oficinas culturais Que é a Shai, do Odisseia das Flores E o Will, da oficina de Hip Hop, né? Certeza que eles também têm essas revistas em casa Porque eles também têm praticamente o tempo ali de Hip Hop e tal, na correria Então a gente guarda com muito carinho esses materiais, né? Olha, é tipo assim, incrível Beleza, galera? Agora eu vou mostrar aqui, aqui tem outro também, que era o Almanac Grafite Então a gente ia lá, comprava na banca de jornal e chegava em casa, lia as entrevistas Pô, o que tá acontecendo? Olha como artistas fazem E via as referências, né? Então, e na verdade falando em referência, gente A gente tem que tomar como referência partindo de um estudo Uma pesquisa através de um trabalho de um artista e não uma cópia Até, pessoal, isso é muito importante Referência não é cópia Pegar esse letreiro aqui, eu vou copiar igual Não, referência é olhar o estilo de letra Aqui no caso, aqui, um Traw App em duas cores E de repente criar o meu, é claro Criar o meu, mas não como uma referência total Assim, uma sugada no trabalho desse artista Beleza? Então é o Almanac Grafite também Que aí já era da escala E também tinha um que é maior, né? Isso eu não tenho, perdeu por aí Mas auxiliava muita gente Sobre livro, né? Esse livro aqui já é um pouco mais caro Vocês encontram ele aí nos sites, nas lojas Então é um livro mais completo, beleza? Então é arte urbana em cinco continentes Então nós temos aqui desde grandes produções de grafite Até também estêncil, pichação, bomba, enfim E essa edição, ela é em português Vai explicar de cada continente dos grafiteiros A gente tem uma parte aqui também teórica Olha só que bacana Tem uns trampões aqui, bons pra caramba Esse aqui é o Mac, né? Meu, manja pra caramba E aqui também é bom pra gente fazer mais uma parte mais teórica De você estudar mesmo, tá? Pô, quero entender aí como que funciona essa parte mais teórica A história do grafite, né? Então aqui a gente tem uma sequência de textos, né? Muito bem redigidos, muito bem escritos e tal Que vai contar essa história aí do grafite, né? Da inscrição urbana E até como se considera hoje ou se encaixa Como arte moderna, que é o que dizem, né? Então um livro bem bacana Super recomendo Ele só é um pouco mais caro Mas fica aí a dica pra quem tá com dinheiro sobrando aí Ou que gosta de ter livro e tal Quer manter em casa Inicia por esse livro É claro que tem vários Tem vários outros também Que vão falar a história do grafite Vai ter compilado de imagens Mas como eu tenho esse aqui Eu acho que ele é bem completo Bem sucinto Não é obrigado ter isso, tá? Eu só tô mostrando aqui Pra quem quiser comprar E é um complemento a mais Pra quem curte, curte mesmo Tá gostando das aulas Quer se informar mais É interessante ter isso Beleza? É claro que muito das imagens que estão aqui Você vai encontrar também na internet Eu particularmente curto ter o livro em casa Eu curto ter o livro Deixar na estante Se eu quiser fazer a anotação Eu venho aqui, risco Coloco um adesivinho e tal No computador também se faz Mas eu gosto Então quem quiser Trabalho de extensio Bem bacana Então fica essa dica de livro aí O mundo do grafite Beleza, galera? Falando em outro livro Diversificando um pouco também Tem esse cara aqui Que eu acredito que vocês Já devem ter escutado falar Que é o Banksy Que é um artista anônimo Britânico Que faz trabalho só com extensio O trabalho dele tá muito voltado Pra questões políticas, sociais É um trabalho de grande impacto É uma artista que tem a participação na rua E é uma artista que tem a participação também Muito forte nas galinhas de arte Tá, pessoal? Eu curto pra caramba o trabalho dele E como eu pesquiso extensio Eu tô sempre mexendo nesse livro Tem até anotações aqui Mas nós temos a edição em português Que é bem bacana Porque vai falar da história desse artista E vai mostrar É como se fosse um catálogo também Todos os trampos dele aqui, ó Vai mostrar os trampos dele de... No Reino Unido, em Nova York e tal E pra quem curte extensio É interessantíssimo Dá uma fuçada no trabalho dele Pode ser na internet, né? Novamente falando do livro Eu comprei o livro porque eu curto Eu tenho esse livro aqui Já tá fazendo cinco anos É bacana dar uma olhada no trabalho do cara Porque ele flerta muito Entre a ideia de chocar opinião pública Com o trabalho de grafite E quando eu vejo que não Ele tá fazendo uma exposição super top Assim, vendendo praticamente Quase todos os quadros Então a gente tem, tipo assim Dois pesos aí, né? A gente tem um artista de rua Que tá ali de frente Fazendo um trabalho legal E logo na sequência A gente tem um artista Que também tá na galeria Vendendo trabalho por valores assim Exorbitantes, né? É o caso desse camarada aqui Então quem quiser entender Esses parâmetros aí Pô, o grafite Ele realmente se encaixa Como categoria de venda Em arte, né? Começa dando a pesquisada Por ele pra entender Porque ele é um artista Atuante na rua Mas como artista visual Também ele é participante Em galerias E aqui tem umas brincadeiras Que ele faz, né? Porque ele é muito Provocativo no conceito Do seu trabalho Então aqui são sequências De fotos que ele entra no museu Pendura um quadro dele Assim, sabe? E anônimo Ele pendura um quadro dele E isso não pode, né? Acaba sendo até engraçado, né? Então ele é bem famoso Por essas coisas loucas Que ele faz Aqui é o mural da Cisjordânia, tá? Lá na Palestina Onde acontece muitos conflitos Então ele foi lá pintar lá É bem histórico, assim A galera sempre comenta muito É um livro bem bacana Mas não é uma referência, assim Que eu possa dizer pra vocês direto É pra galera que Da minha turma mesmo Que já se vem falando Professor, fala do Banks e tal Então tá aqui o livro dele Se eu não me engano Ele tá em torno de uns 50 contos e tal Quem curtir muito Compra e procura a edição em português Beleza? Falando sobre referência Eu tenho um livrinho aqui Pois é Esse título aqui parece meio estranho, né? Mas eu achei bem legal Falar assim dele aqui Porque Robico é um artista, né? É uma pesquisa do cara aqui Ele trabalha com criatividade Esse livro é mais pra criatividade também Então aqui ele dá umas dicas De como você olhar um trabalho aqui No caso do próprio Banks Aqui com o Stencil Se inspirar, né? E criar o seu próprio trabalho, né? Então na verdade O hobby, como eu disse É você roubar Copiar o trabalho, na verdade É você fazer um link Em várias referências E através de exercícios Você criar o seu É um livrinho assim, cara Bom pra cacete Ele é bem sucinto Bem fácil a leitura dele Português também Então aqui tem uma série de exercícios Que tipo assim, sabe? De recortar letrinha Colocar no papel E que ajuda pra caramba, tá, pessoal? Pra quem manda pergunta pra mim direto Tipo, ah, eu tô sem criatividade Nã-nã-nã-nã-nã Quem quer explorar mais isso Hoje nós temos também Esse tipo de informação Que pode ajudar a gente Professor, mas se eu for na internet Vai ter isso? Cara, você pode achar um PDF lá também Dá uma fuçada E tenta achar um PDF Novamente, eu curto o teu livro E depois eu adquiro o livro Que eu acho bacana Porque novamente eu posso fazer anotação Então como eu trabalho também com Como professor O livro didático O livro impresso pra mim É bom que eu faço marcação E escrevo numa folha Pra ter tipo uma colinha Então vamos lá Voltando aqui Esse livro é bem bacana Pra você que aí Dá uma aflorada na criatividade Ele faz tipo assim Um passo a passo De você ter as referências Do que você ler De você abrir a sua mente também Pra escutar tipos de músicas diferentes Entendeu? Visitar além de museu Você, cara Ir num concerto de música clássica Você ir tipo Num rolê aleatório Assim dizer, sabe? O importante é você ser aberto aí Pra informação que o mundo Tá te oferecendo Participando até mesmo De várias culturas Ter a mente aberta Então ele fala também disso Sabe? De uma maneira bem legal Com essa aproximação Que você vai ter aí Das outras culturas Dos outros estilos Você acaba criando Um trabalho autoral Então é bem bacana Além dessas referências Que eu tô mostrando pra você Referências teóricas Essa aqui vai ajudar o pessoal Que assim, além do grafite Já desenha Já ilustra Ou pinta Ou faz escultura Ou faz escultura Ou faz customização E quer dar um gás aí Pra frente Beleza? Então procure esse livro Ele é baratinho Aqui, ó Austin Kleon Bem bacana Tem até uma página aqui, ó Pô, fazer os rabiscos E tal Gente, me ajudou Pra caramba, tá? Então, galera Ah, deixa eu mostrar uma aqui Rapidinho pra finalizar Além do grafite A revista grafite A gente também tinha Umas edições especiais Assim dizer, né? Então aqui chamava O livro negro do grafite, né? Que também é da revista grafite Então aqui é bem bacana Porque, ó Já tem uma capa De um desenho meu Perdido Olha, cara E aqui vinha falando Dos artistas Aqui tem uma entrevista Com o trabalho aqui Do Nigas Um artista assim, cara Topzera Bom pra caramba Bem importante pra cultura E aqui tinha Aqui, ó Projeto de produção de grafite Aqui, ó Como que é uma produção de grafite Aqui os caras mostravam Passo a passo Muito da hora Aqui, ó O livro negro que eu quero mostrar É que vinha umas partes Assim, ó Em branco Tipo um totem E você riscava, né? E você fazia Antes eu não era mosco Eu assinava Casp Aí tá parte de pichação Aqui tem pichação De um monte de amigo meu Então a gente fazia aqui, ó Vinha tudo isso em branco Aí você ia preenchendo Aqui, ó Cargueiro de trem Tá vendo? Era bem legal, ó E aí a gente pegava E fazia aqui Hoje nós temos os tutoriais, né? Que nem essa aula mesmo aqui Esse projeto das aulas Das oficinas culturais É muito... É muito acessível, né? Você vai lá no YouTube Faz a aula, mas antigamente Olha só Eles bolaram o esquema De fazer aqui Uma ajuda pra esses grafiteiros E tal Tipo um tutorial Só que impresso Então aqui, ó O artista vai falar De técnicas e materiais Tá vendo? Vai ensinar a fazer Alguns preenchimentos Um passo a passo Isso aqui na época Pro cara que Pô, que nem eu Que morava distante Do centro De São Paulo Que não tinha acesso A muitos grafiteiros Pô, isso aqui ajudava pra caramba Então a gente comprava lá Revista via isso E ia, meu Treinando em casa Até quando chegasse no muro Na hora H lá Deixar seu trampo Um trampo legal, sabe? Então aqui vai falar De um passo a passo Aqui vai mostrar também Algumas artes já finalizadas Então muito legal Era também essa edição Do Livro Negro Aqui vai mostrar, ó Uma parte desses esquetes Né? Desses desenhos Dos artistas Aqui no Livro Negro também, ó Como que eles faziam Então a gente olhava Pô, cara Que delora, né? Essa Eu tenho minhas edições aqui Da Scala e tal Cara Eu só tenho a agradecer O tempo de ter isso Assim Porque ajudou pra caramba Acredito que não sou a mim Outros grafiteiros Então, galera Falando tudo isso Eu mostrei aqui um pouco De como a gente pode Adquirir referências Tanto que eu mostrei A minha referência De época, tá? E também mostrar pra vocês De uma maneira aí Bem direta De como Como chegava pra nós Essas informações, né? Hoje nós temos acesso Muito fácil, né? Nós temos uma acessibilidade Muito mais tranquila Com o advento da internet E tal É claro que ajuda É claro que você também Viu um monte de coisa Um monte de artista talentoso E que você também Pode se inspirar Mas infelizmente Naqueles anos Pra gente Era dessa maneira, tá? Então falei aqui Das minhas referências antigas Também falei um pouco Da referência aqui, ó Pra você ter com arte Pra você ter com criatividade Falei um pouco aqui, ó Referência minha Que também pode ser a sua Se você ver um livro De um grafiteiro e tal Compre e tal E vai seguindo Referência minha aqui Com grafite, tá? Falei um pouco também aqui, ó Da teoria, né? Então um pouco da história Do grafite E também aqui Dos zines independentes Também de época Que ajuda pra caramba Beleza, pessoal? Vou finalizar por aqui Então procura a sua referência É claro Não precisa ser necessariamente Comprar esse livro Mas monta uma pastinha Na net aí Vai pesquisando Segue o artista no Instagram Tá com dúvida? Meu Manda pergunta pro cara No direct mesmo Pô, como é que você fez isso? Da hora seu trabalho e tal Que a gente tem ainda Essa possibilidade de conversar, né? O artista pode responder E se é um artista que você admira Acredito que você vai ficar Muito empolgado Beleza, galera? Meu Muito obrigado pela aula de hoje Qualquer coisa Deixa aí nos comentários Deixa aquele like Deixa aquele comentário Vou deixar anexado aqui Na descrição O link da aula de MC Com a professora Shai Do Odisseia das Flores E a aula de break Com o professor Wilk Também Que, meu Eles são incríveis E certeza que eles têm Essas edições aqui também É da Happy Brasil Beleza? Valeu pela força Qualquer coisa é nóis Falou e tchau! Tchau Tchau